Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, por favor se inscrevam no canal pessoal, vocês não se inscrevem no canal, nem deixam like nem nada, então gente me ajuda a chegar aos mil inscritos, sejam bem-vindos mais uma vez, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal e bora para o vídeo. E aí pessoal, sofrimento, tem que fazer isso Pilar, olha só, estou toda suja, isso não está fácil não, sou Deus para acudir. Olha só a minha avózinha, coitada, como está? Aqui o trabalho está duro, não está fácil isso não. Ai pessoal, deixa eu ver aqui, minha avó aqui também está ajudada. A vida não está fácil não, pessoal. Só não mostramos, só não mostramos tudo pessoal, porque o vídeo seria longo demais. E os megas então, para postar um vídeo tão longo, olha só. As caretas pessoal, porque isso sai um pó e nem estou de mágica. Vem, vovôzinha. Então pessoal, aqui já terminamos o processo, então depois vou vos mostrar o processo da shima toda, como é que se faz. E isso daqui é proveniente da mandioca, gente. Depois de colher a mandioca, deixamos secar a mandioca, então pilamos para fazer essa shima, ok? É isso aí. Avelinha, minha vovôzita querida, está esfregando aqui as panelas. É a panela que vamos fazer com ela a shima. Tá aqui gente, já fiz aqui fogo. Agora eu vou colocar aqui a panela. Vamos começar o processo de fazer aquela shima. Veja, é a água, essa água tem que levantar a fervura, água com sal. Gente, a água já está a ferver, olhem só. Vamos já aqui começar o processo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vovó, você botou isso aí, agora qual é o processo? Ah, furar aí. Ok, é para... É para que esse fogo aí? É para sair a água. Ah, ok. Ok, essa água aí que está aí dentro, tá bom. Meu Deus, isso não é fácil fazer. Eu ainda nem aprendi. Minha avózinha é que faz aqui em casa. Olhem só. Vamos tampar agora, depois vamos ao próximo processo. Quanto com vocês. Aqui para outro processo, começamos a retirar a água. A água que estava ali dentro. Agora vamos começar a jantar isso até formar uma pasta. Gente, isso não é fácil, não. Tchau, tchau. 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 Próximo dia. 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 Vamos lá. Então, gente, já está. Então, pessoal, não se esqueça de deixar like, se inscrever no canal, dá aquela ajuda aí, me ajuda a chegar até os mil inscritos, por favor. Tchau, tchau.